Já tô de volta atrás da minha próxima skin rara no CS2 Nem passou uma semana que eu peguei aquela Skeleton Bull Jam E eu já tô indo atrás do próximo item raro pro meu inventário Porque eu não acabei ainda não Tenho ainda algumas skins em mente pra tentar comprar nesse ano de 2024 ainda, galera Porque eu vendi bastante coisa no meu inventário Desde o começo do ano, quando eu comecei a comprar muitas skins pelo Instagram Skins líquidas que depois eu revendo, pago um preço muito justo Inclusive se você quer vender alguma skin pra mim, pode me chamar lá no Insta Lá também eu vendo algumas skins, eu não vendo de tudo que entra no meu inventário Porque eu, geralmente quando eu vendo, eu vendo em atacado Ou seja, vendo em uma quantidade muito grande Evito vender skins líquidas em varejo O que é varejo? É você vender pro consumidor final uma faca de uma vez, né? E por que que eu evito? Cara, meu tempo é muito escasso E eu uso meu tempo da melhor forma possível Portanto, quando eu tô online no Instagram É pra responder mensagem de pessoas que querem me vender skins Não consigo dividir muito meu tempo Entre pessoas que querem comprar alguma skin minha E pessoas que querem vender skins pra mim Então, o que eu acabo vendendo no Instagram realmente são skins ilíquidas Como por exemplo, essa faca que eu tô segurando aqui Que é uma carambite da Amon Jam Skins que tem um certo overpay agregado São skins ilíquidas Essa, se você quiser comprar, eu tô vendendo por 18 mil reais Pode me chamar lá no meu Instagram Mas de qualquer forma, foco Vou fazer um vídeo hoje que eu sempre faço Alguns meses antes de fazer alguma compra Que é perguntando pra vocês E ouvindo a opinião de vocês, meus inscritos Qual deve ser o meu próximo passo? Eu vou ler todos os comentários desse vídeo Pode comentar mais de uma vez se você quiser E bom, eu tenho algumas skins que eu tô pretendendo comprar Algumas num curto prazo Outras num médio prazo, digamos assim, tá? Por exemplo, tem skin que eu quero pra agora Tem skin que eu quero pro Natal E tem skin que eu quero até, sei lá, ano que vem Até o final do ano que vem Assim, que são metas um pouco maiores Qual que é a primeira skin que eu tô pensando em comprar? Uma skin que não é tão cara igual uma Blue Jam Na verdade, eu primeiro quero vender as últimas Diamond Jams Do meu inventário Que são três Talvez quando eu estiver postando esse vídeo já foram embora Porque essas facas vão embora muito rápido A galera tá percebendo o potencial de valorização delas E o custo-benefício Por exemplo, olha isso daqui, cara Me arrisco a dizer que tá mais bonita que a Karambit 387 E é uma Tier 2, nem é uma Tier 1 Então, eu não tenho nenhuma Karambit Diamond Jams Tier 1 no meu inventário no momento E possivelmente vai ser uma compra que eu quero fazer Pra completar minha coleção de Karambit, digamos assim Já que, cara, tudo começou lá na 387 Aí a gente veio pro CS2 Eu amei totalmente as faquinhas Doppler Phase 2 As Karambit Doppler Phase 2 Pink Galaxy Gostei demais também das Cyan Beats Que são as Gema Doppler Phase 3 com o máximo de Ciano E fiquei adoidado quando eu descobri as Diamond Jams Os guias, os overpays Só que as duas Karambit Diamond Jams Tier 1 Que eu tive, elas não tinham um corner 100% perfeito Só consegui corner perfeito em Tier 2 com float bem baixo Tipo essa 0.001 Então, possivelmente, o primeiro item que eu vou buscar Em curto prazo pro meu inventário Vai ser mais uma Karambit Diamond Jam Primeiro eu quero vender as 3 Tier 2 que eu tenho Ficar sem nenhuma Pegar esse dinheiro das 3 que eu vender Pra comprar, então, uma dessas 10 melhores aqui Uma que esteja entre o top 10 Algo que eu nunca tive Porque eu já tive Diamond Jam Tier 1 Que antes, no guia antiga, era considerada uma das melhores Que era a 606 Mas depois dos dados científicos Aquela caiu pro rank 29 Essa eu vendi por quase 5 mil dólares Acho que foi quase 5 mil dólares Na época o dólar tava tipo 5,70 Então foi um valor de mais ou menos 27 mil reais Algo do tipo Depois eu vendi a 106 alguns dias atrás Por 28 mil reais Que era rank 19 Só que agora o meu foco é Talvez pegar uma aqui que esteja entre as 5 melhores Tipo 98% de azul Começa aqui no rank 16 98% de azul Então, digamos que no top 10 Eu já ficaria bem feliz Tipo essa com o pattern 610 Ó, se liga Tem duas que droparam só Uma parece que tem um corner muito bom Ah, mais ou menos Eu queria uma que além de ser Tier 1 Tivesse um corner perfeito Então, não é o caso dessa Mas assim, só pra vocês verem em game Que Tier 1 é bem mais legal Tem mais azul Essa daqui, na minha mão É uma Tier 2 E agora eu gerei uma Tier 1 Cara, percebo que é nítido Tem mais azul Tem menos verde Então, Tier 1 é tipo a nova Blue Jam Tier 1 Diamond Jam E essa daqui, apesar de ter um risquinho ali Quase não se percebe, velho Estaria bom demais pra mim já Eu acho que pra comprar uma faca dessa Nesse nível, nesse corner Vai uns 35 mil reais Pelo menos uns 30 mil reais Eu tenho certeza que vai Depende do colecionador Então, esse é o meu primeiro item Dos sonhos É um sonho não tão grande Porque eu já tô sonhando muito grande, velho Na moral Então, beleza Digamos que dá tudo certo Eu vendo minhas Diamond Gems E compro uma Diamond Jam Tier 1 Qual que é o próximo passo Pro meu inventário? Tá querendo skins novas Pra jogar o CS2, né? Então usa as suas skins antigas E troca Muito bom trabalho So far Muito bem Comprar Skeleton 403 foi tipo um marco, só que eu fiz um sacrifício, né? Eu tô falando há muito tempo pra vocês que eu queria dois itens e eu ia ou pelo caminho A ou pelo caminho B. O caminho A, que era o mais lógico, por ser mais barato, era pegar a Skeleton 403 de 100 mil dólares em field tested. Com ela eu completei a Santíssima Trindade das skins Blue Jams, porque realmente o mercado considera a Nomad Blue Jam a terceira Blue Jam mais cara, a segunda é a Skeleton e a primeira obviamente que é a Karambit 387, mas tem uma quarta faca Blue Jam 100% azul que é bem, mas bem apreciada pelos colecionadores, que é a Nomad Blue Jam, cara. Essa daqui é a Nomad Blue Jam mais cara que existe hoje no CS2. Ela tem o melhor pattern pra Casey Harned, que é o pattern 923, só dropou uma em Minimal Wear e o preço dela tá mais ou menos na casa de 90 a 100 mil dólares, então seria mais ou menos o mesmo preço de uma Nomad 577 em Minimal Wear. Eu vou girar aqui dentro do server, deem aí suas opiniões a respeito dessa faca. É uma faca muito legal, com essa luvinha aqui fica, fica tipo assim, sensacional. Aí eu teria tipo assim, 4 Blue Jams com pattern top 1, todas acima de meio milhão de reais, só que, nossa, eu iria tá sacrificando o item que eu mais desejo ter. Então, eu acho que pela lógica é melhor não me envolver em talon Blue Jam, pelo menos não por agora e não necessariamente essa em específico que é a mais cara de todas. O Metal Cat, que é um colecionador de skins da China, que é o antigo dono dessa faca, ele me ofereceu várias e várias vezes. Eu me segurei, eu falava pra ele que eu não gostava muito de talon, mas, cara, vou ter que ser bem sincero, cresceu um pouco em minha vontade de ter uma talon Blue Jam, se fosse essa daqui. Só que o mercado pra essas facas é complicado, porque, diferente da Karambit, que só tem uma com 100% de azul, cara, tem 3 ou 4 patterns que, em game, a talon fica 100% azul. Eu já dei o exemplo várias vezes aqui no canal do colecionador PDRZ, um dos melhores colecionadores de skins do Brasil, ele tem uma talon Blue Jam, não é o melhor pattern, eu acho que não tá nem entre os 3 melhores patterns, na verdade, é o pattern 899. A extensão minha aqui fala que tem 96% de azul no Playside. Quando você inspeciona, você vê que tem uma manchinha dourada aqui, tá vendo? Só que aí que tá o pulo do gato da talon. Lembra que eu falei que tem vários patterns que, em game, são 100% azuis? Tá aqui, cara, você não consegue ver aquela manchinha azul, é uma faca sensacional, eu sei quanto que o PDRZ pagou, e é infinitamente menor do que o preço daquela que tem o pattern top 1. Tipo assim, um quinto do preço. Então, um custo-benefício muito maior comprar uma talon dessa daqui, que vai te custar um pouco mais do que 100 mil reais, em vez de comprar essa daqui, que vai custar 500 mil, e é praticamente a mesma coisa em game. Então, essa é a minha grande ressalva a respeito das facas talons. Depois que eu postei no Twitter a minha Skeleton403, veio um colecionador me oferecendo uma talon. Essa daqui é considerada pelos colecionadores como a talon, que tem o terceiro melhor pattern do mundo, é o pattern 222. Percebam que também tem aquela manchinha dourada ali, só que você gera ela em game, a manchinha dourada não aparece de novo, velho. E essa tem um preço bem menor do que aquela que eu mostrei, que é o pattern top 1, o 923. Além desse pattern aqui, que é o top 3, tem outro pattern também, que eu já negociei no passado, só que tinha um float meio alto. E aí, por causa do float, eu caí fora do negócio, estava parecendo muito cara para uma faca Field Tested. E esse pattern específico, que é o pattern top 2, é o 241, eu não sei o que acontece, mas mostra muito desgaste, que parece que está muito pixelada, né? Não sei explicar, velho. Então, eu meio que cheguei à conclusão que talon blue gem tem que ser minimal wear. Essa daqui é Field Tested e ela mostra muito desgaste. Diferente da Skeleton, diferente da Nomad e a Karambit, elas não mostram tanto desgaste assim em Field Tested. Então, com todas essas ressalvas, todos esses probleminhas e essa complicação realmente do mercado da talon blue gem, de ter uns 5 patterns que todos se parecem com o top 1, eu acho que é maluquice pegar talon com pattern top 1. E eu estou no foco de colecionar skins blue gems com pattern top 1. Então, eu acho que a talon vai ficar para uma outra hora, para uma outra oportunidade que tem uma skin que eu quero ter muito mais do que ela. E vocês sabem qual que é. Eu sinto muita falta da minha Vulcan Statistrack Factory New com os Titans. Era uma skin que eu gostava demais. Mas desde que eu vendi ela, eu coloquei na minha cabeça que era para comprar outra AK no futuro. Era para fazer um sacrifício, mandando embora a AK mais legal que eu já tive, para ela crescer, para ela evoluir, digamos assim, para uma AK 661 com os Titans holográficos. Cara, não tem como mentir, essa é a skin que eu mais almejo ter no meu inventário. Faria trocas malucas nesse momento, me livraria de metade da Santíssima Trindade para ter essa AK aqui. Só que, meus amigos, está muito cara, velho. Está muito cara. Preciso comprar muita skin e revender ainda para conseguir comprar essa. Me ajudem. Me venda seu inventário agora. Me venda todos os seus itens agora. Ai, meu amigo. Ó, essa daqui é o sonho, velho. É the dream. The dream total. É aqui que eu quero realmente a opinião de vocês, galera. O que eu devo fazer? Que sacrifícios eu devo fazer na minha vida, no meu inventário, para conseguir atingir esse item aqui? Tem que juntar bastante grana, tem que vender bastante coisa. Só que eu tenho contato com um colecionador, e eu conversei esses dias atrás, quando eu estava já balançando para comprar a Skeleton, eu conversei com um colecionador dono de uma AK661 com 4 Titans. Ele me passou o valor. Na hora que ele falou o valor, eu caí para trás, velho. É muita grana, de verdade mesmo. E nem é uma facturinha que eu estava olhando. Era uma 661 com 4 Titans em fio de Tested. Não dá para ver tanto desgaste assim, vai. É tipo, linda do mesmo jeito. Esse aqui é o colecionador que está com essa AK661 0.22 com os Titans hoje em dia. Ele é um colecionador da China. É a única skin ultra high tier que ele tem no inventário dele. Não tem muitas outras skins. Ele já vendeu muita coisa. Ele é tipo um trader de skins raras. Segui ele no Twitter, ele me seguiu de volta. Mandei mensagem. No momento, ele está com mais uma skin high tier, digamos assim, que é essa Butterfly Blue Jam. Diga-se de passagem, ele quer uma nota por ela, velho. Ele quer 180 mil yuan. Isso dá 25 mil dólares. Eu não pagaria nem a pau. Mas enfim, antes disso, o que chamou a minha atenção foi esse post. Nossa, velho. Eu ainda vou fazer um post desse. Eu ainda vou comprar esse skin. Você está louco, velho. A gente tem que sonhar alto para caramba. Essa é a skin mais cara no momento que esse colecionador possui. E eu mandei uma DM perguntando o preço. Essa aqui que está nas minhas mãos é uma Factory New com 4 Titans. Ela seria mais cara. E gerei agora uma fio de teste de... Velho, virtualmente idêntica. Não dá para perceber o desgaste de teste. Está linda demais essa skin. Só o problema é a etiqueta de preço, cara. É muita grande. Eu vou mostrar para vocês a DM com o colecionador, velho. O cara que está querendo me extorquir, mano. Eu já tinha falado com o antigo dono dessa skin, tá? Ela passou de mãos várias vezes. A gente vai até checar o histórico. Então, quando eu vi esse post aqui, eu curti. Eu segui ele e já fiquei de olho. Falei, mano, esse cara tem a minha skin dos sonhos. Bom, eu já tinha falado com esse colecionador antes. Na verdade, lá em julho. Antes dele ter postado a 661. Eu estava interessado em outras skins dele. Era uma Fire Serpent, uma Noma. Não lembro qual. E aí eu mandei mensagem no dia 4 de agosto. Quando eu estava comprando a Skeleton 403. Só para tirar dúvida. Sim, eu falei. E aí? Acabei de ver o post que você fez da Butterfly. Eu quero perguntar se a sua 661 Field Tested com 4 Titans está à venda. Ele falou. Pode ser vendida. Preço de 1 milhão e 600 mil yuan. É muita grana. Estamos falando de 1 milhão e 232 mil reais, velho. Em dólar, para o valor ficar um pouco mais amigável, 220 mil dólares. É, meus amigos. Cara, é grana para cacete. E a gente tem que sonhar longe. Eu sempre falo para vocês. Não dá para ficar contente só com aquilo que você tem. Você tem que ficar insatisfeito. Senão você não vai conseguir chegar mais longe. E eu estou insatisfeito hoje com a minha K. Apesar de ser uma K que eu acho bem legal. Cara, essa daqui é a Endgame, velho. Então agora é trabalhar muito para conseguir conquistar ela. Só que eu tive uma ideia do que eu poderia fazer num médio prazo. Ao invés de ir direto para essa. Porque é o seguinte, a real que eu comprei essa K 661 com Titan ou Dignitas. Porque eu não tinha grana no momento para pegar uma com 4 Titans. E a que eu queria, que era uma com 2 Titans. Não queriam me vender de jeito nenhum. Às vezes os colecionadores simplesmente cruzam os braços e falam, não vendo. Então assim, a skin que eu queria ter, que eu tentei várias e várias vezes ir atrás dos colecionadores para tentar comprar. Era essa 661 com os 2 Titans. Eu até descobri que recentemente uma dessas aqui foi vendida. Nem fiquei sabendo quem estava vendendo. Foi só ali no meio dos colecionadores chineses. Os caras não postaram em lugar nenhum. Trocou de mãos muito rápido. Essa era a minha 661 dos sonhos. E ela em game é sensacional, velho. Porque mostra muito mais do azul blue gem da skin. Ela custa metade do valor da que tem 4 Titans. E eu acho que eu ficaria feliz do mesmo jeito, velho. Então eu tô pensando, quem sabe, pô, já que eu peguei Skeleton 403 e eu sacrifiquei parte desse budget que seria destinado a pegar com 4 Titans. Por que não focar em pegar essa com os 2 Titans? Já estaria realizando um desejo que eu tive já várias e várias vezes. Já tentei várias vezes contato com os chineses quando eles tinham essa daqui. E ninguém queria vender pra mim nunca. E o legal é que existem 3 dessa, mano. 3 Crafts, ó. Existe uma in Factory New. O dono dessa daqui o cara não quer vender de jeito nenhum. Há anos eu tento falar com ele. Aí existe outra. 0.12 Minimoware. Mas, mano, a foto do cara deve ser um shake árabe. Olha o perfil do cara. Esse cara não vai vender, mano. Esse cara não vai vender nunca. Eu já tentei. O cara nem me adiciona, mano. Só que existe uma terceira com 2 Titans. 0.12. Essa foi a que trocou de mãos. Eu não sei por que que ela trocou de mãos. Quem vendeu ela foi o Sia Cat. O chinês que tem o maior inventário de skins do mundo. Ele tem tudo que vocês puderem imaginar. Eu já conversei com esse cara. No meu outro perfil da Steam eu tenho amizade com ele. Eu já conversei com uma pessoa humilde. Mas uma vez eu perguntei se ele venderia. Ele falou que não venderia. Só que, mano, passou um tempo. Do nada, um ano atrás, ó. 11 meses atrás ele decidiu vender. E vendeu pra outro colecionador chinês. Rapidinho, papum. Nem fiquei sabendo. E agora tá no inventário desse cara aqui chamado Interestin Kaga, mano. É a única skin high tier que ele tem, assim. Tipo, high tier, high tier mesmo. Ele tem outra... Não, na verdade ele tem várias high tiers, vai. Ultra high tier é a única. Mas ele tem, ó, gangue-nir com os Vox. O cara tem grana, né, mano? O cara tem grana. Não tá precisando vender. Pelo menos não agora. Mas eu vou ficar na espreita, galera. Eu vou ficar na espreita. Eu acho que seria muito legal comprar essa daqui pro meu inventário. Pra mim, cara, 661 é uma skin que tá fazendo falta no meu inventário. Eu acho que eu preciso ter uma. Talvez até sem stickers a princípio. E fazendo upgrade depois. Cara, eu não sei. O que você acha? Me dá uma resposta. Me dá um norte. Eu preciso saber o que fazer. Atalon eu já tirei da minha cabeça. Acho que eu não preciso de uma quarta faca Blue Jam antes de ter uma AK Blue Jam. Será que eu vou pelo caminho mais fácil e mais barato? Que é pegar uma 661 qualquer sem sticker nenhum? Ou será que eu vou atrás da com dois Titans, que talvez é a que eu mais sonho em ter mais até do que a com quatro Titans? Ou seria a melhor coisa do mundo ter ela com quatro Titans, velho? A gente tá falando de skins de muita, muita grana. Skins valiosíssimas e raríssimas. Você aí, sem levar em conta preço. Sem levar em conta nada. Leva apenas a emoção nesse momento em conta. Qual você acha que eu deveria ter pro meu inventário finalizar? Comenta aí embaixo. Então, acho que é isso daí. Meu coração fala pra eu tentar pegar uma 661 com dois Titans. Eu acho que ela, esteticamente, ela é muito mais legal. Como eu não pude ter ela, eu comprei aquela que tinha só um Titan e o Dignitas. Como se fosse, tipo, pra substituí-la. E a com quatro Titans, eu acho que é fora da casinha. A gente tá falando de 1.200.000 reais, cara. Acho que é fora da casinha. É o valor da minha 387. Então, não sei, velho. Eu teria que talvez sacrificar uma ou outra Blue Jam pra conseguir alcançar aquela. Sonhos, mano. Sonhos. E a gente tem que ir atrás deles. Então, vamos que vamos. Trabalhar muito. E comer muito feijão com arroz. Pra tentar conquistar essas skins que eu mostrei pra vocês hoje. E você, qual que é a sua skin dos sonhos? Me conta aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar um like pra me ajudar a ficar um pouco mais perto dessa conquista, né? Pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. E o canal ficar mais popular, mais famoso. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau.